Eu acho que eu peguei o tempo mais deslumbrante do futebol brasileiro porque naquele tempo o Danilo marcava o Zizinho e os dois eram os melhores em campo. Era uma coisa enlouquecedora. Zizinho nunca vim jogar mal. A parte, Zizinho é um monstro, a ponto de ter sido o ídolo do Pelé. Zizinho é um monstro, a ponto de ter sido o ídolo do Pelé.